Olá, vamos ver agora o vídeo do Projeto Pegador 5, alunos de licenciatura de Matemática, Universo, primeiro semestre em 2020. Nosso grupo é formado por Alain Trajano, Eleano de Souza Gonçalves, Flávia de Caça Santana, Gislene Gonçalves da Silva, Valéria da Conceição Mascarenhas Nicolau, Viviane de Jesus das Virgens, Wilson Teixeira Filho e eu, Márcio Batista de Oliveira. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso à educação na idade correta. Bem, diante dessa realidade foi criado o EJA, Educação de Jovens e Adultos. A EJA foi criada através de um decreto de número 6093 e 24 de abril de 2007, que foi criado em um decreto de número 6093 e 24 de abril de 2007, Já o artigo 37 da LDB 9394, barra 96, diz que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou oportunidade de estudo do ensino fundamental e médio na idade própria. Essa definição do EJA nos estarece potencial de educação inclusiva e compensatória que essa modalidade possui. Acreditamos que uma das melhores formas para despertar e manter o interesse dos alunos, principalmente na modalidade do EJA, seja a modelagem matemática. E o que seria a modelagem matemática? A modelagem matemática nada mais é do que usar temas do cotidiano para o ensino da matemática, ou seja, mostrar para o aluno aonde ele pode utilizar o conhecimento adquirido. Porém, a nossa proposta é o uso de contas de energia elétrica para o cálculo de matrizes. A ideia é pedir para que os alunos tragam contas em 3 meses seguidos, para que a gente use os dados para montarmos matrizes e fazer alguns cálculos. Vou tentar fazer uma demonstração no vídeo a seguir. Olá pessoal, vou tentar demonstrar aqui para vocês, através de um cálculo simples de matrizes, a nossa proposta do nosso projeto integrador, que é o uso dos dados das contas de energia elétrica para o ensino de matrizes. Então, pegamos aqui os dados das contas de dois alunos, o aluno João e a Ana Maria. Verificamos que em abril, João gastou 208 kWh, 209 em maio, 237 em junho. Já a Maria gastou 150 em abril, 137 em maio, 133 em junho. Verificamos que no mesmo período, o preço do final para as horas foi 0,6910. Em abril, 0,7004 em maio e 0,681 em junho. Usando esses dados, colocamos duas matrizes, a matriz A e a matriz B. A matriz A ficou com 3 colunas e 2 linhas. Já a matriz B ficou com apenas 1 coluna e 3 linhas. Para multiplicarmos matrizes, o mesmo número de colunas da matriz A tem que ser igual ao mesmo número de linhas da matriz B. Então, pegamos o 208 e multiplicamos por 0,6910, o 219 multiplicamos por 0,7004, o 257 multiplicamos por 0,6831. E na segunda linha, fazemos o mesmo procedimento. 150 vezes 0,6910, 157 vezes 0,7004, o 233 vezes 0,681. E chegamos a esse resultado, que eu vou chamar da matriz C, que foi 143, que foi o consumo do João em abril. Eu vou prestar conta, na verdade, né? Em 143,62 em abril, 146,28 em maio, 155,55 em junho. A Maria, 103,65 em abril, 109,96 em maio, 125 reais em junho. Bom, pessoal, isso foi apenas um cálculo simples, apenas para demonstrar o uso dos dados da conta de luz no ensino de matrizes. Podemos fazer vários outros cálculos, esse é apenas um, para a gente estar demonstrando nesse vídeo curto. Espero que vocês tenham entendido. Então, obrigado. Obrigado.